BATE FORTE O TAMBOR É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, mil da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar As barracas de terras caídas Faz barrigo do nosso Rio Mar As barracas de terras caídas Faz barrigo do nosso Rio Mar Amazonas, mil da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar